A Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, deu início à implantação de placas de sinalização na Avenida Blumenau, alertando para mudança no horário permitido para estacionamento no canteiro central. A medida é em cumprimento de uma decisão liminar emitida pelo juiz da 4ª Vara da Comarca de Sorriso, Walter Fabrício Simeone, que deu um prazo de 24 horas para que a Prefeitura cumprisse a determinação. Sob multa diária de R$ 1.000. Na data de ontem ainda, em reunião, nós conversamos com o secretário Moura, que é de Trânsito, ele providenciou a instalação de algumas placas, não temos todas as placas ainda, por causa do horário, temos as placas de permissão de estacionamento. No trecho entre a Avenida Brasil e a Natalino já foram instaladas placas com horários, autorizando o estacionamento das 6 horas da manhã às 9 da noite, a partir desse horário é proibido. E é importante até essa questão para a gente ressaltar a toda a população, e eu peço o auxílio da imprensa local. Onde não existe sinalização vertical e horizontal, o CTB, no artigo 181, ele prevê que é proibido o estacionamento em canteiro central, o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Nos locais onde há sinalização de permissão, que o município tem a atribuição de permitir o estacionamento em certos locais, vai existir a sinalização vertical com placa e a sinalização horizontal no chão. Nesses locais que tem a placa, é permitido. Então, para não restar dúvida, onde não tem placa de sinalização, é proibido estacionar no canteiro central. Segundo o procurador do município, o juiz acatou uma ação popular que foi movida em julho por moradores da região que procuraram a justiça em busca de uma solução para a perturbação do sossego público. Empresários que têm comércio noturno ao longo da Avenida Blumenau já procuraram a Prefeitura preocupados com a medida. Nós fomos procurados por alguns comerciantes, tem alguns restaurantes que trabalham no período noturno e estão preocupados com essa medida porque alguns fazem eventos explorados que os outros abrem diariamente. E nós estaremos estudando, conversando, as entidades de classe como a CCDL também vão se manifestar provavelmente com relação a isso, esses comerciantes, e verificar a possibilidade jurídica do que fazer. Possivelmente, como advogado, nós podemos recomendar que esses comerciantes se sentirem lesados também ingressem com alguma medida judicial para resguardar os seus direitos. Porque não podemos também, por causa de determinados cidadãos, prejudicar outros. Existe esse liame, meio do direito de cada um, onde termina o meu direito e inicia o do outro. Então, nós vamos estar ouvindo a população, o comércio local também, e caso haja necessidade de intentar ou orientar eles os procedimentos que eles devem tomar jurídicos. A fiscalização dos estacionamentos será feita tanto pelos agentes de trânsito quanto pela polícia militar a partir de hoje. Música 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 Música